Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e hoje eu vou dar continuidade ao curso intermediário de apometria e o tema de hoje será a limpeza psíquica e astral do ambiente. Bom, no primeiro vídeo nós aprendemos a criar os campos de forças e até coloquei algumas imagens, algumas figuras e principalmente de cores para que a pessoa, ao visualizar, ela consiga o que? Ter um modelo para ela conseguir o que? Utilizar na própria mente e no ambiente, perfeito? Agora nós vamos continuar uma sequência, certo? Em certos momentos há necessidade sim de se garantir uma completa higienização do ambiente. E como é que é feito? Bom, após criar os campos de força e principalmente ao ativar as cores em conexão que nós chamamos com a luz crítica, após a cor índigo nós vamos dar o seguinte comando Atuação dos ventos solares e auxílio das salamandras Atuação dos ventos solares e auxílio das salamandras para que faça uma varredura em todo o ambiente, em todo o local de 360 graus. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Após feito isso, dá-se um tempo para que haja essa atuação. Isso. Então vocês, no momento que vocês estiverem comandando, vocês vão dizer o seguinte. Então, estalar os dedos. Agora vamos esperar, então, que os elementais salamandras, juntamente com os ventos solares plasmados, ajudem a queimar os miasmas, formas, pensamentos do ambiente. Agradecidos que estamos pelo auxílio das salamandras e pela também composição dos ventos solares, agora nós vamos, então, invocar as linhas das águas para que façam a lavagem do ambiente. Ou seja, elas vão lavar as fuligens e realmente ficam fuligens que são desprendidas das paredes, dos objetos, dos móveis, pela atuação, né, do fogo. E aí sim, vão contar com os também a atuação agora das linhas das águas que façam a lavagem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Por que que nós contamos os pulsos? Para exatamente o quê? Ao você contar os pulsos, estalar os dedos, você está direcionando a sua concentração para um determinado foco e, ao mesmo tempo, educando a mente para a criação dessas imagens e, ao mesmo tempo, claro, nós contarmos com o auxílio dos espíritos, dos benfeitores, que estão no ambiente e nos ajudando a criar condições favoráveis para um trabalho, tá? Após estalar os dedos, o dirigente apômetra, ele deve dar o comando. Então, vamos lá, vocês vão fazer as lavagens, começando do fundo, nas paredes, passando pelo salão, certo? Se é sobrado, começa desde lá de cima, vai puxando essas águas, vão lavando essas foligens, vão chegar até a porta ou portão de entrada do ambiente, certo? Após dar esse comando, o dirigente apômetra, no lado externo da construção, enfim, do terreno, ele vai plasmar uma caixa metálica na cor índigo. E como é que se plasma? É a mesma forma que nós plasmamos a pirâmide, só que agora nós vamos contar o quê? Pulsos com as letras gregas. Lembrando que a caixa metálica, nós vamos ter uma base retangular, inferior e superior. Então, deve ser contada duas vezes. Então, vamos lá. Então, empurrou lá para o portão, certo? Para a porta de entrada. Vocês, no momento em que é dado esse comando, aquilo está esperando, vocês dizem. Então, agora, vamos plasmar no lado externo, caixa metálica na cor índigo. Começando pela base. Alfa, beta, gama, delta, alfa. Agora, a base superior. Alfa, beta, gama, delta, alfa. Que se unam as arestas pelos seus vértices agora. Agora sim, a caixa está plasmada na cor índigo. Forme-se do portão da porta de entrada um cano fluídico que se conecte com essa caixa metálica. Conte pulsos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora sim, as águas vão empurrar essas funigens, esses, enfim, essas formas de pensamento para dentro dessa caixa metálica. E vai drenar isso, né? Do ambiente para essa caixa. Contando pulsos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora sim, a caixa é selada. Se desfaz o cano fluídico. E agora nós vamos transportar essa caixa metálica lá para o fundo do oceano. Então vocês vão contar pulsos agora até nove. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E se essa caixa cai no fundo do oceano, adentra o subsolo, entra em contato com o magma da terra e é desintegrada. Toda a caixa e tudo que contém dentro dela. Agora sim, em nosso ambiente, já limpo. Vamos novamente, então, agora sim, reforçar a proteção e a harmonia do ambiente. Começando novamente com a cor índigo. Conto e pulsos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, a cor violeta que vai transmutar as energias do ambiente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, a cor verde que vai garantir a limpeza, a higienização e ao mesmo tempo vai também emanar vibrações para cura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, a luz na cor azul claro que harmoniza o ambiente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E a luz branca que garantirá a proteção, a paz do ambiente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pronto, feito isso, nós temos, então, o ambiente bem preparado, garantindo o que? A segurança e a proteção. E ao fazer isso, nós também, os médios que estamos no ambiente, nós vamos também ser limpos. Pois é, a atuação é feita em nosso campo áurico também. Após isso, claro, eu vou gravar um outro vídeo em que nós vamos também nos reequilibrar. Reequilibrar os nossos centros de forças com determinadas cores. Que seria o que? O preparo já dos médiums, certo? Para o trabalho, tá? Este vídeo ainda eu vou deixar aberto ao público. Um ou outro do curso intermediário também. Que é interessante as pessoas terem noção. Mas certos tipos de técnicas já serão mais privados. Tá bom?